Meu querido filho... Minha... Mãe... 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 A senhora não pode estar aqui. Por que não? Ela é minha mãe. Isso é mania dela. Esta semana já achou 17 filhos. Então... É louca. Mas espera aí. Como é que o senhor entrou aqui, hein? Pelo cordão. Isso eu sei, mas com ordem de quem? O moço lá falou que minha mãe tava aqui, então ele foi buscar ela. Isso aqui é um sanatório. Saia imediatamente. Eu saio, mas vou pegar o policarpo.